Oi, olá, olá! Quem ama tapetinhos de crochê? Eu amo esse da Corujinha e ele tem de várias cores, que depois ele vai mostrar. De tudo ele tem várias cores. Olha, 95, três peças com passadeira, essa passadeira é grande. Aí tem de 85, tem de 75. Três peças com a Corujinha está a 70 reais. O outro de crochê ali do lado, 55. Tem outras coisas também, várias passadeiras aqui. Olha só, tem pano de prato, tem rede, tem manca. Feirinha da Concórdia, tá, gente? A Banca do Chico. Corredor A está meio embaçado, vamos esperar desembaçar, desembaça, desembaça. Olha aqui. Corredor A, 88,90. Aí o senhor mostra, oi, tudo bem? Tem de Coruja com 5 peças, quer mostrar? Ah, vamos mostrar então. Tá quanto Coruja com 5 peças? 100 reais. 100 reais, Corujinha com 5 peças. Ele vai mostrar. Esse é na cor preta. Olha, na cor preta. Ele vem a tampa da... Como que é? Tampa da caixa acoplada. Tem o porta-papel higiênico e as 3 peças. Agora mostra um de outra cor. Amarelinho. Esse também é o de 5 peças. Seu banheiro vai ficar lindo? Caixa acoplada. Ai, que coisa mais linda. Esse aqui é o porta-papel higiênico, né? O outro tava de costas, não deu pra ver. Mas olha o porta-papel higiênico, gente. Aí vem as 3 peças, que é o tapetinho, o pé do vaso, a tampa do vaso. Olha o azul marinho. Que coisa mais linda. Como eu amo essas corujinhas. Olha o porta-papel higiênico. Que coisa mais fofa. Então esse tá R$ 90,00. R$ 100,00. Esse R$ 100,00 e o de 3 peças R$ 70,00, ok? Tem essa passadeira. Tá quanto essa passadeira aqui? Eu adoro essa passadeira também. Ah, é jogo? É. 45. Vem a passadeira e dois tapetinhos. Aham. E esse daqui, que é artesanal, muito fofo. Tapetinho. É jogo ou é tapete? Jogo de banheiro. Jogo de banheiro com 3 peças. 3 peças. Tem arredondado e tem quadrado. Esse é jogo de banheiro. Olha esse, todo colorido, que lindo. Amei. Esse é pra cozinha. Um pouquinho maior. Tá quanto esse de cozinha? 3 peças. 55. 55. As cores estão lindas, lindas. Eles são artesanais, né? Tudo artesanal. Bom dia, você vende capa de galão de água mineral? Só o tapetinho, 15. Isso na renda, bom dia. Na onde? Renda, com renda. É esse aqui. Esse aqui. Na renda. Entendi, vende na renda. Onde é a renda? Quanto é? Quanto é? Capa de galão, 15 reais. 15 reais. Gente, agora ele tá atendendo. Beijos, até o próximo. Lindo. Tchau.